Bíblia na mão, no coração e pés na missão Maio, Nossa Senhora, intercedei a Maria pelas vocações, estamos no ano vocacional, agradeçamos ao Pai pelo olhar carinhoso de Maria, vossos olhos misericordiosos a nós movei, vamos agradecer o colo materno de Maria, todos nós temos a criança que nós fomos dentro de nós, vamos agradecer pelo coração sensibilíssimo de Maria, pelo manto protetor de Maria e principalmente permaneçamos na escola de Maria e procuramos ser como Maria, as atitudes de Maria, por exemplo, em Canadá, Galiléia, ela interveio por própria iniciativa, não foi invocada, Maria se antecipa, Maria está pronta a nos socorrer, Maria quer que nós acreditemos que ela sem ser invocada, ela vem em nosso socorro e o exemplo de Maria, procuremos imitar Jesus na escola de Maria e quando perdemos Jesus pelo pecado, ou Maria e José perderam Jesus lá no templo, ela não olha o pecado, mas olha o esforço do pecador em melhorar, Maria olha as disposições do nosso coração e ela olha a luta que nós fazemos para abandonar o pecado, abandonar o mal, por isso nós nos tornamos semelhantes a Maria, cheios de graça, então Maria, obrigado porque vós nos amais com amor de mãe e tu Maria és a aurora, o início de uma nova vida, de quem abandona a escuridão, o mal, os vícios e Maria é nossa irmã, nossa companheira, nossa mestra, nossa mãe, nosso socorro, nosso auxílio, nossa consolação, ó Maria, tu és aquilo que a igreja deve ser, és a mãe do bom conselho, mostrai-nos a Jesus, ó Maria, debaixo de teu manto, vós se salvam também os pecadores, és a esperança de toda a humanidade. Olha como faz bem a gente viver do jeito de Maria, no estilo de Maria. E qual é esse estilo? Diálogo com Deus, visita a sua prima Isabel, ajudar na solução dos problemas, como a encanada da Galileia, permanecer de pé ao pé da cruz, rezar pedindo o Espírito Santo para toda a igreja e tão bonita, aquela sensibilidade de Nossa Senhora, quando ela, com os parentes de Jesus e dela mesma, vão visitar a Jesus, para ver como é que estava a sua missão. E alguém disse a Jesus, ele estava pregando na praça, tua mãe e teus irmãos estão aqui e querem te ver falar contigo. Olha a sensibilidade, como Nossa Senhora é humana, como Nossa Senhora está pertinho de nós, tão humana que ela, na anunciação do anjo, ela se perturbou, é claro, tudo era tão grande e ela perguntou ao anjo e ela pôs-se a pensar, olha a humanidade de Maria. E quando ela perdeu Jesus no templo, ela manifestou muito humanismo, muita humanidade e disse assim, filho, o que fizestes? Teu pai e eu aflitos estávamos à tua procura. Olha a verbalização dos sentimentos. Nossa Senhora falou o que sentia. Isso é ser humano, isso é ser coerente. Jesus também foi tão humano assim, quando ele estava aborrecido, quando ele estava cansado, quando ele estava com alegria, quando ele tinha que corrigir. Vamos aprender a sermos humanos com Jesus e com Maria. Quanto mais humanos nós formos, mais o mundo será diferente, mais humano e melhor. E fique com Deus. Amém. 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 Amém.